Tô pura da batida, quem fez? 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 O terra não tá fechando a japa esquerda O tempo passa a ser porra, só é lenta Tô bem perto, você tá perto Na batida, nesse mundo, com parte que me estressa Porém, a parada, ou parte diferente Que pode rodar na gente, a bem Você busca de ninguém, tá do lado, no pé Atitude, amor, respeito também Tô pura da batida, quem fez? 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 Eu só te tenho a voz fruta Befei 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 Burma Befei Surpreta Ale A segurada da partida befei Surpreta A segurada da partida befei Amém.